Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Salgado e Doce, mostrando uma nova fase que vamos inaugurar a partir de agora. Afinal de contas, só de se fazer doce e salgado não se vive, precisamos de uma pausa. Então vou apresentar alguns apps, faustes e outras formas de ganho que vocês podem aproveitar para reforçar, ganhar uma pequena renda através desses apps para pagar uma continha, economizar, enfim, cada um faça como bem lhe aprover. Falo que esses apps, essas faustes, não pertencem ao canal Trabalhar em Casa e também ao canal Salgado e Doce, né? E eles pertencem às empresas que são as donas, que têm suas próprias regras. Então faça uma análise criteriosa, se isto lhe convém. Nós aqui do canal Trabalhar em Casa, JD e Salgado e Doce, testamos alguns apps, usamos alguns apps como uma forma de se distrair, de aprender, de ganhar alguns centavos, como se diz, afinal de contas a internet é feita de centavos e de alguns reais. E não como muitos canais preveem, Fique rico, faça uma fortuna. Isso não existe no meio digital. Então a gente, como Joga Limpo, a gente apresenta para vocês e se lhes convier, vocês os usem, pois é outro mundo que se abre e se dá uma pausa no fogão, nos doces, no salgado, que todo mundo precisa. Então vamos lá. Vamos fazer a apresentação para vocês deste utilitário que se chama FreeCash, né? E esses, o FreeCash é uma empresa que existe desde 2020, ela pertence a uma companhia alemã, aumedia.co, né? Aumedia.co, que vocês podem pesquisar. Eles apresentam apps, jogos e outras formas de apps que existem para, assim, reforçar a presença online desses criadores desses apps e desses programas. Ela tem uma avaliação de 90 mil reviews no Trustpilot, né? No qual os usuários que os usam relatam suas experiências positivas e negativas? Dê uma olhada lá. Eles estão presentes no Discord também. Lá eles, você vê um bom apoio de muitas pessoas que usam ou gostam ou não gostam. Eles estão presentes no Twitter, no Facebook ou Instagram como FreeCash, né? O FreeCash site, dê uma espiadinha lá para ver o que você acha, ok? Enfim, consiste num site de pequenas tarefas no qual você baixa os apps e tudo mais para o seu PC, para o seu Android e você usa durante um determinado período e eles pagam um retorno para você, de acordo com as regras definidas no programa. Você pode sacar a partir de 50 centavos de dólares, né? Saques de criptos, de Litecoin, de Ethereum, de DigiCoin, ou você pode sacar pelo Paypal, tem que abrir cada um deles e ver quais são os critérios e qual é o valor mínimo de saque. Também há gift cards disponíveis a partir de determinados valores. Eu ganhei, por exemplo, 6 centavos até agora, né? De dólar, então quando eu atingir 50 centavos eu já posso pensar em sacar, se assim eu desejar. A gente, por exemplo, vou abrir uma oferta que eles têm aqui, ó. Por exemplo, o Opera GX, aqui, ó. A gente clica, a gente vê a descrição, mais informações, ó. Então, a gente, eles dão as tarefas, essa tarefa, e dão as instruções de como eu vou poder participar, de como eu vou poder abaixar, quantos dias eu utilizo para depois... Obtenha o navegador Opera GX. Abra o navegador novamente no dia seguinte. Permaneça ativo pelo menos 7 dias. Durante 7 dias você vai abrir, fazer alguma pesquisa, olhar um videozinho no YouTube, ou outras coisas que, assim, você o desejar. A gente coloca o nosso e-mail aqui, né? Coisa e tal. Por exemplo, o e-mail do canal Salgado e Doce, arroba gmail.com, exemplo, né? Clica em enviar link. Eles enviam o link lá para dentro desse e-mail, e eu pego e baixo esse nome do Opera GX, né? Aqui eles têm uma observação. Aguarda algum atraso para que as transações sejam verificadas, e as recompensas sejam concedidas. Somente para novos usuários. Ou seja, você não pode ter o Opera GX instalado no seu PC, no seu Android, enfim, quando você abrir esse link. Então, é assim que se procede, e tu abre um jogo, e tu abre não sei o que, cada um tem suas regras. Ó, esse mútuo, não sei o que, paga 61 centavos de dólar. Eu vou baixar esse Opera, não vou fazer isso agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E vou tentar sacar esses 85, 90 centavos de dólares que eu tenho aí, mais adiante, ok, meus amigos? Depois dos sete dias, depois de ganhar a oferta. Mas, enfim, apresentei uma coisa fácil, online, que você pode executar de qualquer lugar, a qualquer momento, se tiver uma folguinha aí na sua cozinha. Um grande abraço para todos, e até a próxima. Mas antes disso, deixa eu colocar aqui no service, eu quero apresentar uma coisinha para vocês, no saque, melhor dizendo, tá? Eu só quero fazer uma explicaçãozinha. Aqui, ó, tem o Steam, vou clicar em cima do Steam, ó, a partir de 10 euros, 20 euros, você pode, que você iria ganhar aqui na confecção de tarefas, né? Você pode fazer um saque desse gift card da Steam. Mas o que eu quero falar é que dentro da Steam, há diversos jogos que podem ser gratuitos, inclusive, que podem ser jogados, que a gente pode ganhar NFTs e vender por centavos, um centavo, dois centavos, três centavos cada um. Dentro do mercado da Steam, que a Steam tem um mercado que as pessoas compram, né? Os NFTs que a gente ganha em alguns jogos, e eu vou apresentar muitos, muitos faces, alguns faces que são só clicáveis, que são mais fáceis de serem executados, e alguns jogados também, ao longo do tempo, que é uma plataforma bem interessante. E um grande abraço para todos, e foi muito bom falar com vocês. E um grande abraço para todos, e foi muito bom falar com vocês.